Depois de perder 30, 40, 50 ou até mais quilos, os pacientes que fizeram redução de estômago precisam recorrer a cirurgias separadoras. Mas nem todos os planos de saúde cobrem esse tipo de operação. Em Brasília, uma mulher procurou a justiça depois de ter pagado todas as despesas da cirurgia. Agora, ela será indenizada em 15 mil reais. Cíntia chegou a pesar 136 quilos e conta que fez de tudo para emagrecer. Emagrecer era sempre um objetivo, sempre uma meta, era como se eu estivesse correndo atrás do rabo o tempo todo. Dieta com nutricionista, dieta com remédio, shake que substitui refeição, grupos de acompanhamento, todos os tipos de tratamento disponíveis, todos os tipos de remédio eu fiz. Em 2009, ela decidiu fazer a cirurgia bariátrica, que reduz o tamanho do estômago. Mas o procedimento só pôde ser realizado no ano seguinte, porque 15 dias antes da operação, Cíntia descobriu que estava grávida. Após a intervenção, ela perdeu 56 quilos e fez 7 cirurgias reparadoras. É uma angústia que só a pessoa que passa pela sequela sabe. Porque você emagrece, você vê que você emagrece, você ganha uma nova percepção do seu corpo, que teoricamente é um corpo magro, vestido. Só que quando você não está vestido, você vê aquelas sequelas e aquelas sequelas te remetem a tudo que você era antes. Parte das cirurgias reparadoras de Cíntia foi coberta pelo plano de saúde, mas nem sempre isso acontece. Aqui em Brasília, uma mulher perdeu 49 quilos após se submeter à redução do estômago. Ela precisou fazer uma cirurgia reparadora, que foi negada pelo plano de saúde. A paciente, então, arcou com os custos do procedimento e recorreu à justiça contra a operadora, que foi condenada a pagar indenização de um pouco mais de 15 mil reais por danos morais e materiais. A pessoa, quando contrata o plano de saúde, ela espera ter tratamento quando precise. Então, quer dizer, todas as vezes em que se colocou para a justiça o desafio entre optar por uma regulamentação de uma autarquia ou essa expectativa de segurança que o cidadão tem, predominantemente a jurisprudência tem decidido favorável ao cidadão. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica aponta que no Brasil, por ano, são realizadas em média 72 mil operações de redução de estômago. E na maior parte dos casos, a plástica é necessária. Aquela sobra de pele, quanto maior ela fica, mais incômoda ela é. Ela pode provocar assaduras, desconforto, lesão na pele que fica dobrada. É importante frisar que a cirurgia muitas vezes é reparadora e não estética.